Ai, caramba, o para-choque escapou aqui, velho. Nossa, que merda, hein, carioquinha. Por que você tá humanizado na véia mesmo? Mano, porque é o meu xodó, né, mano? Gabriel, eu não acredito que você tá aqui. Ué, ajuda o carioquinha lá a subir lá, que o carro é mais importante. Quer dizer, o para-choque tá... Ai, deve ser mais importante, né, mesmo? Porque eu tô aqui toda machucada, ainda que você é uma dessa bosta desse carro velho seu. Dá pra dar pro meu velho, dá pro meu velho esse carro velho. É, essa lá tá velha, não sei o que ele mexe com essa merda desse carro. Eu aqui toda machucada e você não cuida de mim, né? E outra coisa, onde é que você tá indo? Eu não tô indo em lugar nenhum. Camisa do... Você não vai assistir o jogo, você não vai. Eu já tô entendendo o que você vai fazer, você não vai. Peraí, peraí, eu tô levantando aqui. Eu já sei o que você vai fazer e você não vai. O que? Hoje é a final do Campeonato Paulista 2020. Você acha que eu já não vi, peraí. É a final do Campeonato Paulista e eu não vou, minha filha. Você tá ficando louca que eu não vou. Eu tô lá já. A gente vai lá no bar assistir o jogo, você acha que eu não vi, não? O quê? Você chamando seu irmão, irmãozinho, vem aqui, vai ter o jogo lá. Se eu chamo o meu irmão, deixa de chamar, o problema é meu. A gente casou, mas é pra cada um respeitar o espaço do outro. Não tem essa, minha filha. Negativo. Eu tô toda machucada, precisando de ajuda. E você, eu tô passando no barro toda hora e você não me ajuda. Carioquinha, sobe com ela lá que eu não tenho tempo pra mulher chata, não. Gabriel, por que você não chama o Paulista em casa? Então você vai ser assim, então. Chama o quê, Carioquinha? Chama o quê? Por que a gente chama o espaço de cheque em casa? Não, porque aqui não tem Sky ainda em casa, é canal fechado, né? Ai, eu tô precisando de ajuda, eu preciso de ajuda pra ir no banheiro e você não quer me ajudar, então? Aqui, ó. É só ir no elevador aqui, ó, que você vai lá no banheiro. Então quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra outra pessoa pra vir me ajudar, então. Ah, vai, liga pra quem você quiser. Até pro Ricardão, liga pra quem você quiser. Quer saber? Quer saber? Pega essa linhaça aqui também, ó. Então tá bom. Ah, você vai ser, eu quero ver se você voltar aqui então. Pra caso você não volta, já tá avisado. Se você voltar, você vai tomar tiro. Ah, então demorou. Só porque a policial fica ameaçando. Ah, merda. Já foram, já subiram. Ah, falando isso, eu tenho que buscar o Rian. Onde que ele não falou que lugar que ele ia tá, cara? Onde será que o Rian vai tá, hein? Eu não perguntei pra ele também. Eita, esse carro é doido, aí. A frente subindo, ó. Meu Deus do céu. Ah, se eu não me engano, ele falou que ia tá perto do cemitério, cara. A frente do cemitério, né? Se eu não me engano. Cura. Deixa eu agora pra onde que é o cemitério aqui. Nossa, o cara bateu na traseira do outro ali. Opa! Ô, Rian! Opa! Ô, você bateu na traseira do maluco ali, vai ter que apagar, vai. Claro que não, não, foi nada, ele viu que foi nada, não. Não foi nada, é? Deixa ele virar. Não, foi nada. Ele nem percebeu, cara. O cara chapou lá. Aham, chapou o coco. Peraí que eu vou virar aqui. Aí, estaciona aí, ó. Ô, tiozinho, cuidado da porta aí, Edu. É, beleza. Deixa estacionada a BMW ali, ó. Ali é segura, tá vendo? A gente tem uns negócios pra colocar ali. Ah, pode crer, pô. Eu peguei, né? Nem minha esse carro, não. Não, de quem que é? Ah, Edu, coisa lá, né? Porque eu tô ajudando o Leto, né? O Leto, ele tá com a mecânica, eu tô ajudando ele. Hoje, mano, hoje eu quero chapar o coco e assistir o meu coringão, tá ligado? Quero assistir o meu timão mesmo. Tô aí pra mulher, tô aí pra casa, tô aí pra filho, tô pra nada. Hoje eu quero é curtição, rapaz. E vai ser o seguinte, eu vou deixar o Palo ali, vai de BM, mano. Vamos chegar causando. Chegar causando no relé, bugando o carro. Mas, ó, o carro não é meu não, viu? Tô te avisando aí. De boa, mano. Não vai dar nada não lá. Suave. Boa, deixa o carro aí. Essa lá tá velha ali. Bora de BM, pai. Vai lá, vai lá. Ó, falando, hein? Toma cuidado. Ó, deixa eu te avisando, hein? Banco Recar, BM que fala, pai. Chica essa BM, hein? Caramba, é de um cliente, pô. É de um cliente, cara. Nunca tinha visto essa BM aqui, não? É, pô, porque eu não sei se você conhece o Leto lá, o Leto Everson, tá? O Leto Everson. Sei. Então, ele tá com a oficina agora. Aí eu tô ajudando ele. Aí ele pediu pra mim trazer o carro pro cliente, só que eu falei que eu vou demorar um pouco. Ah, entendeu, pai. Ó, seguimos, mano. Deixa eu falar uma coisa pra você, mano. E aí, tá confiante que o Corinthians ganha hoje ou não? Uai, 3x0, filho. Fora os ameaços. É, você tá ligado pro primeiro jogo lá na Arena Corinthians, 0x0, pai. Foi jogo difícil. Não, mãe, 3x0 fora os ameaços, doido. Daqui é Corinthians, doido. Tá brincando? Corinthians, doido. Corinthians. É, vai Corinthians. É isso aí, malandro. É bando de louco, hein? Você é louco, velho. Não, mano, essa porcada hoje não vai fazer churrasquinho desses porcos aí, tio. Mas aí, onde é que é o lugar, não é? Vai mesmo? Caramba, tá sim. Então, vai no bar, aquele bar, mano. Diz que o bar é o que mais lota de mulher, tá ligado? Lá perto da comunidade lá da barragemina. Então, a gente vai lá perto da favela. É o bar da favela, o mais famoso, cara. Mas lá é suave. Ah, suave, eu já sei qual que é, pô. Tô ligado. Nunca tem briga lá, não. Eu tô ligado. Qual que é ali subindo perto da favela, eu sei, pô. Eu que tô ligado. Mas tá longe pra caramba ainda. Eu quando eu tava trabalhando pro Leto Efferson, quando eu tava trabalhando pro Leto Efferson, antes dele ter oficina, ele tinha um restaurante lá, né? Aquele bar dele, né? Pô, o Leto Efferson é aquele... Eu tava fazendo entrega de iFood. É aquele que tem uma jaca na mão, não a cabeça, né? Uma jaca, cara. Ele? Uai, deve ser que eu não reparo, tá ligado? Mas sei lá, né? Eu não reparo, cara. Não reparo em homem, não. Tô zoando, pô. Eu zoo ele, né? É porque ele sabe como é que é. Eu conheço ele, pô. Eu não costumo reparar em homem, não. Mó cota que eu conheço ele. Ah, é, gente, pô. Acho que eu conheci ele primeiro que você, pô. Foi? Acho que sim, pô. Sei lá, não sei. Acho que foi. Acho que eu apresentei ele pra você. Eu acho que não, pô. É porque eu não sei. Acho que você apresentou ele pra você. Ah, nem lembro. É, pô. Ah, mas enfim, né? Conhece. Pronto, né? Eu não sei se é mais dele, né? Porque ele troca de negócio igual ele troca de cueca, né? Ele era dono daquele bar da favela lá. Entendi, mano. Eu vou cortar caminho aqui, poucas. Ó, tem uma rua ali na frente, Lido. É? Ih, ali dá pra passar não, né? Verdade. Tem uma rua ali. O rapaz tá falando que esse carro não é meu, não. Tu quer? É que deve estar atrasado. Segura aí. Não precisa ser. Cuidado, cara. Opa, destão. Calma, rapaz. Tá em choque. É Corinthians, mano. É aqui, tem um bando de louco. Louco, pela minha vida também. Olha só. Deixa eu te falar. Oi. Esse carro aqui, Ricardo, tava louco. Oi, e a Samara não brigou comigo que ia vir assistir o jogo, velho? Ah, vai pra merda, mano. Eu tô pensando na H dela. Vai tá certo, né, mano? Ou tá aqui a aliança na cara dela. Eita, tão perto dos... Eita, os fogos aí. Já começou o jogo. Ué, mas só tem parmeirense ali, Lido? Não, mas tem Curitiba não. Curitiba de branco lá, pô. Nada a ver, mano. Ah, é verdade, né? Vai chegar lá como? Já deitar na porrada já, pô. Tá ligado, né? Ó os caras com o som aberto ali, velho. Não. É, mano, cê é louco. É eu, hein? Dá a chave do carro aí, vai aqui. Cê não vai ficar com chave não, vai aqui. Hã? Vai que cê perde a chave do carro aí, dá a chave do carro aqui. Vai que cê perde a chave, já? Ih, mano, eu esqueci o contato ali, pai. Não vai trancar, não? Ah, deixa eu pegar lá. Dá-lhe, dá-lhe, porco! Aê, aê, porco! Eita, cê tá escutando os caras? Claro que eu tô, bora. Eita, que isso. Vamos, dois, vamos. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai começado, já começou o primeiro tempo de aula. Não, calma, calma, não, não começou ainda não. Deixa eu falar pra cê. O bagulho vai ser difícil ali, hein? Olha lá, olha lá, esse cara tocando ali. Vixe, mano, cuidado. Eita, 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 eita. É, cuidado. Ainda bem que falhou o som dele. Peraí, peraí, peraí. Vou pedir pra aquele corinthiano de camisa branca ali, ó. Chega nele e pede pra ele colocar um som do corinthiano ali na outra. Demora, deixa eu chegar ali, deixa eu chegar ali. Peraí, peraí. Palmeira, vamos que vamos! Olha os corinthian, 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 som lá. Olha lá, vai, clara. Ai, vai! Tá o Corinthian! Olha lá, os caras, isso, os caras cortou o som, os caras cortou o som, olha lá. Abaixa essa neta, aê! Abaixa a pôr aí, comédia. Eita, não. Vamos lá, cadê a dona do bar aqui? O moça, ah, vou pedir ali, ó. Ô, moça, a televisão não ligou ainda não, moça. Tá tudo querendo ser o jogo aí. Boa tarde, primeiramente. Traz uma brama pra mim. Uma brama e uma Skull. Você quer Skull, Brama? Não, não, eu quero um Dolly. Dolly, traz Dolly. E eu quero a Dolly. Tô dirigindo, tá maluco? Ele quer o quê? Ele quer Dolly. Eu quero uma Brama. Uma Dolly, uma Dolly. Eu quero um Dolly. Dolly de laranja. Beleza, parça. Beleza, parça. Nada contra aí. Cada um com o seu time aí. Você é o quê, o quê, moça? Senta aqui, pai. Salve o Corinthians, porra. Vai ali, só ligar a TV, ó. Vai, dale, bora. Ele vai querer refrigerante, Dolly. Eu quero Dolly, moça. Dolly de laranja. Pra você, moça. E eu quero um Brama. Dois lindos. Vamos lá. Vai, Corinthians! Pra cima dos... Vão pra cima dos Alves Verdes aí. Bora pra cima, vai, Timão. Pra cima dos porcos. Vambora. Bora, não para, não para, não para. Vai pra cima, Timão. Aqui tem o bando de... Opa, beleza. Obrigado, moça. Ô, cupo de Curitia. Bora lá, bora lá. Bora, bora, bora. Caramba, já começou o jogo. Isso aí, bora lá. Ah, mano, na moral, Gabriel, o Fagner roubasse de novo lá, mano, ó. Caramba, peraí, não tô enxergando. Os caras estão na frente ali, pai. A televisão ficou preta pra mim de novo, moça. Dá uma mexida lá no cabo, lá. O negócio tá ruim de assistir aí. Aí, aí. Ô, 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 ô. Dá uma licenciinha. Ô, 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 dá uma licenciinha que eu não tô enxergando a TV ali, mano. É, mano? Dá uma licença aqui. Então eu vou vir aqui. Dá licença aí, pô, o Marek. Aí, mano, agora sim dá pra ver de boa. Pode ligar, moça. Pode ligar no três, hein. Um, dois, três. Gol! Do Corinthians! O que é isso? Tá lá! Vai, meu irmão! Abraça aí! Vai, Corinthians! É nóis campeão mundial! É campeão mundial! Vai, Corinthians! Ih, vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Que que foi, mano? Relaxa aí! Que que é isso aí, mano? Que que é isso aí? Calma aí! Qual foi? Qual foi, maluco? Vai jogar as cenas doido? Vem aqui, tio! Vem aqui, vem aqui, doido! Ai, caramba! Acertou de mim aqui, mano! O louco, que isso aí? Vai ficar zoando aí? Calma aí, pai! Calma aí, velho! Ai, 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 ai! Ai, caramba! Calma aí, tio! Pala louco, mano! Qual foi? A gente vai jogar as cenas doido mesmo, doidão? Já toma, já toma então, mano. Qual foi, mano? Qual foi, tio? Nossa, vai ficar assim, não, irmão. Vem aqui, vem aqui! Ai, qual foi, mano? Qual foi? Dá ali nele! Dá ali, dá ali nele, tio! Vai, soca na base dele! Ai, queimou, mano! Soca a base dele! Calma aí, pai! Calma, não quero agressão, não! Calma aí, mano! Nossa, pera aí que agora o bagulho vai ficar louco! Agora o bagulho vai ficar louco! Ele vai ver também, mano! Pera aí, mano! Nossa, Rian! Rian! Calma aí, mano! Agora o bagulho vai ficar doido! Nossa, Curitiano, mano! Agora eu não tô nem, não, mano! Sai, mano! Agora eu não tô nem também, não, tio! Que isso, Rian! Toma na placada também! Toma na placada! Caramba, véi! Aí, tia, passa a placa aí! Vai, tio! Toma! Já tomou uma placada, já! Nossa, mano! Para com isso! Agressão no futebol sem agressão, mano! Vai, tio! Vai, mano! Vai, mano! Vem tranquilo! Vem tranquilo, tio! Pai, mano! É meu irmão, véi! É meu irmãozinho! Sai daí! Sai daí, doido! Cuidado! Cuidado, mano! Não, não, não! Toma na placada na lata também! Toma! Toma! Liga pra polícia, pelo amor de Deus! Vão matar a gente! Vai, palmeirense! Vão se solucar o DNA! Caraca, velho! Que chave de fita aí! Vem, tio! Vem! Vem, mano! Vem, tu! Qual foi que pegou a chave de carro mesmo? Ai, ai! Ai, ai! Meu braço! Ai, acho que quebrou meu braço, mano! Toma na placada! Calma, mano! Para com isso! Calma, mano! Briga não, pai! Toma na placada na lata também! Chega a polícia, pelo amor de Deus! Ai, ai, qual foi, qual foi? Aí, a faca pegou a faca! Calma, mano! Não, 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 mano! Não! Toma na placada na lata! A polícia, por favor! A polícia, alguém! Pega a polícia! Chama a polícia alguém! Alguém, mano! Ai! Ai! Acho que deram facada de mim! A polícia! Ai, meu Deus do céu! Cadê? Levaram meu irmão, mano! Me ajuda aí, gatinha, por favor! Mas passa com todo mundo também! Passa o seu número aí pra mim! Na moral! Vem! Eu preciso do seu número! Mas você... Pelo amor de Deus! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Vixe, moeu pro Palmeiras, sei lá! Ah, tá! Vai! É... 9949... Tá, não tem! Tá bom! Mas meu irmão, meu irmão! Tem que achar ele! Tem que achar ele! Ô, ô, ô! Tadão! Coça aí, Tadão! Coça aí, Tadão! Coça aí, coça aí! Coça aí, queixe! Não, não foi ele! Não foi ele! Não foi ele! O que foi correu lá pro fundo, soldado! Para ali, cidadão! Para ali! Para no canto! Conta aí! Tomei a facada, eu só vi que eu tomei a facada aqui ó Senhora, senhora, fica quieto senhora Não é com você, não é com você senhora Tomei a facada aqui perto do peito aqui ó Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ligar pro Samu Liga pro Samu lá mano, você ligou pro lugar errado É a polícia tio Por que você ligou pra polícia? Eu vou ter que sentar aqui, eu não to aguentando ficar em pé Eu não to aguentando mais ficar em pé, eu vou ter que sentar Eu vou atrás dos indivíduos Ô Mike, já tava cuidado da operação Vamos pra casa Positivo, positivo, governante Pelo amor de Deus Acho que eu vou desmaiar Mas eu não to aguentando Ô Ô Ô Mostra? Morrer de novo? Eu vou até agora Eu amo Eu amo